O que é que está aqui a fazer? Você corre, Peco. O que é que está aqui a fazer? Deve estar longe! Muito longe daqui! O que é que se passa é que se eu não matar aquele gajo que te falei no outro dia que ele morre sobre mim. Ok, eu faço o que eu preciso, mas conta-me o que é que se passa. Homem-morte, não acredito nada dessa merda, nem do fecheiro. Essa merda estás para inventar da amnésia. Tenho a certeza que não houve vantagem nenhuma e sei perfeitamente que ninguém te perseguiu. Seu brasileiro... Não acredito nada. 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 Foi por nós. Legenda por Sônia Ruberti